E o povo não sabe como cobrar da portaria do zelador, como se defender, você concorda? Claro, e na verdade o que acontece, o morador ele terceiriza a responsabilidade do porteiro da segurança e o morador faz tão parte do processo de segurança como o próprio porteiro em facilitar, em avisar que vai viajar, em avisar que não está ninguém autorizado, em cadastrar uma empregada agora tudo isso é procedimento que o prédio tem que orientar o porteiro a seguir e consequentemente dar treinamento para a saúde eu vou te falar, eu fiquei praticamente um ano na quarta delegacia do DEC e depois eu continuei na delegacia do lado e conheço todos os delegados que estão lá mas é raríssimo com porteiro, com controlador de acesso, porteiro, porteiro mesmo, gente não é culpa do porteiro, porteiro é só trabalhador de sangue dos olhos mas é raríssimo um síndico contratar uma empresa ou dar um curso de treinamento do porteiro e você me desculpa também não é reciclagem, nem reciclagem nem treina né nunca treina uma vez eu cheguei num prédio, o porteiro estava inaugurando o porteiro estava com um caderno, um apartamento, nome e sobrenome eu falei, o que que é isso? ele falou, não, cheguei aqui e me colocaram aqui e era uma empresa, tá? não vou falar o nome dessas famosa, tá? não vou queimar o filme não me colocaram aqui e não tinha nada então eu estou cadastrando o nome, a pessoa e a placa e estou colocando umas regras para os meus colegas eu falei, mas o senhor teve treinamento? ele falou, não, eu fui na empresa de segurança, passei lá, me deram o uniforme, a roupa e mandaram pro posto eu falei, mas de quanto e quanto tempo o senhor volta na empresa? ele falou, eu nunca mais voltei estou aqui, me largado aí estou aqui é, o padrão né, o padrão do mercado infelizmente o porteiro não tem treinamento falta qualificação, falta treinamento, falta aplicação mas não é culpa do porteiro? é culpa da empresa, muitas vezes o próprio condomínio tem um porteiro orgânico aquele que é contratado, que não é uma empresa é do prédio, orgânico, orgânimo e o próprio síndico também investe no treinamento mas quando o cara contrata uma empresa, ele acha que vai vir treinado ou que tem reciclagem você não paga, um síndico de prédio não paga uma nota numa portaria achando que o cara nunca treinou e que nunca vai recitar, ele é enganado na verdade nessa linha entendeu? é uma pena né agora tem culpa do síndico também nesse processo até quando contrata uma empresa terceirizada pô, se o síndico cobrar o treinamento, cobrar a certificação volta, o cara chegou com um uniforme tipo um policial ou então com um uniforme bonito de teto se coloca um rádio aqui, sabe? acabou, já era um rádio daquele de guarda-costa você acha que o síndico vai olhar pra aquele cara e vai falar que aquele cara não tem treinamento? ele tá fantasiado já ele tá aparecendo em 007 pena, infelizmente é isso agora, por quê? eu queria entender, entender, você me convença porque eu ainda tenho minhas dúvidas pouquíssimas os números mostram até zero, mas assim por que a remota tem treinamento forte e a pessoal não? qual que é a diferença? então vamos lá, abre e aplica vamos lá, vamos lá abrir a porta de um condomínio é uma coisa muito séria imagina, são pessoas, são famílias que moram ali dentro toda vez que você abre a porta um risco pode acontecer um roubo pode estar sendo planejado naquele acerto quando você tem um porteiro presencial muitas vezes a confiança de que aquele profissional que tá ali tá seguindo o procedimento adequado é o que é depositado pelos moradores quando você tem uma portaria remota esse processo inverte completamente pera, eu nem entendi vamos lá, vamos lá se eu tiver um porteiro presencial presencial o seu Zé, batata o seu Zé, fala o porteiro que eu perdi uma batata batata, é tudo com nós é isso aí todos os moradores entendem que aquele porteiro tem total domínio e controle de quem entra no condomínio e ele muitas vezes acredita que tem de verdade quando a pessoa vê uma pessoa, um ser humano lá ele fala ah, ele resolve ah, é, o cara resolve o cara tá cuidando inclusive você entra, entra o carona com você o morador só faz assim, ó e aí o porteiro que tem que ficar com a responsabilidade de checar se o cara que tá entrando junto é autorizado ou não é autorizado e aí é onde tem muita caca que é o carona entrando que é que é muito mais segura a portaria remota do que a presencial eu vou te dar um checkmate aqui que você não tem como não te convencer o Leandro ainda me convenceu vamos lá, o porteiro presencial ele abre portão qual é o padrão de um porteiro presencial? abrir portão 99,99 dos processos do porteiro presencial é apertar o botão pra abrir ele abre pra morador, abre pra visitante, abre pra apresentador de serviço ele abre portão num prédio padrão de 40 apartamentos você tem uma média de 9 mil intervenções aberturas, portas e portões por mês e o porteiro presencial age sobre todas elas por que a portaria remota é mais segura? porque a operação da portaria remota é completamente invertida eu não abro portão quem tem direito de acesso põe o dedo usa o sistema de controle de acesso e tem livre acesso ao condomínio através do sistema eletrônico fazendo a validação totalmente eletrônico qual que é a abertura do ser humano no caso da portaria remota? exceções aquelas exceções então por exemplo eu só abro o portão pra quem não tem direito de acesso ou seja, o procedimento de validação de abertura precisa ser muito bem detalhado precisa ser muito bem garantido porque diante de qualquer dúvida o operador da central ele não pode abrir o porteiro físico toda vez que for entrar no prédio ele abre o mindset do porteiro físico é abrir portão o mindset do porteiro remoto é negar acesso ao contrário é completamente oposto ou seja, o porteiro remoto ele tocou o interfone qual que é a prerrogativa? não vai entrar até que comprove que você tem direito de acesso então você não vai entrar então isso muda completamente a figura por isso que o procedimento de uma portaria remota ele é o que garante o acesso é o que garante a segurança ele garante a proteção do condomínio e aí e aí